Rapaziada, hoje o rolê é nessa joia aí, mano. Roleteira 600 carburada, velho. Olha essa joia, família. Olha o painelão dela. Apenas 21 mil e agora tá com 21 mil e 700 km. Mano, muito nova essa moto, velho. Raridade, hein, família. Hoje nós vamos dar o primeiro rolê nela aí, rapaziada. Primeira vez que nós estamos vindo aqui na pista. Com ela. Desde quando eu segurei ela, família. Tipo, ela veio na caminhonete. Em cima da caminhonete. Nós trouxemos ela em cima da caminhonete. Eu não andei. Deu um rolezinho na quebrada nela. Mas é a primeira vez que eu vou andar aqui nessa pista. Já deixa o likezão, rapaziada. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Demorou? Olha nós no toque aí da carburada, família. Olha nós no toque da carburada, moleque. Se liga. Olha que painelzão. Tê é louco. Essa moto tá da hora demais, família. Essa moto tá da hora demais. Mano, jato, se liga na CB1000. A moto tá originalzinha ainda, família. Sem escapamento. Sem escapamento alterado. Tá original, mano. Que moto da hora, família. É 21.000 km, 691. Isso aqui é uma moto, uma hora de carburada, 2006. Olha aí, ó. Afogador. Pá. Mano. Que da hora andar numa moto clássica assim, hein, família. Da hora demais, mano. Essa moto aqui, por muito tempo, ainda até hoje, é o sonho de vários brasileiros, né. O sonho de vários brasileiros. E a tocada dela é diferente, família. Aqui só tá saindo grau murcho, família. Só grau murcho. Por quê, mano? Por causa da rabeta ali, tá ligado? Ela tá com a rabeta original ainda, placa e tudo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Porque da outra roda de mais 9 iguais que eu tive, é só desmontar o Paranama e já fica do jeito certinho pra colocar aquele eliminador que nós gostamos. Mas essa aqui eu acho que é diferente. Eu ainda não mexi pra ver, mas com quase certeza que é diferente. Tem que ver se vai cortar alguma coisa assim. Vai dar um quebrão? Quebrão sem embrenagem, moleque. É louco. Esse é o primeiro rolê que eu tô dando nela, família. Aqui na pista, aqui pra vocês. Deu um rolê... Cheguei a dar um rolê, né. Tipo, na minha quebrada. Coisa rápida, mano. Mas esse é o primeiro rolê que eu tô dando na moto. Certo? Ainda... Não empinei, mano. Pra ver se ela... É boa pra empinar, se é fácil. Não tem as informações ainda pra vocês, certo? Creio eu, mano, que a carburada... É mais difícil de empinar do que a injetada. Não sei vocês aí que empina. Já prestou atenção de andar numa moto 150 carburada e de andar numa moto injetada. Se você anda na injetada, mano, ela tá lisa toda hora. A carburada já quando ela tá no alto. Quando a carburada ela tá no alto. Que você dá aqui tipo um... Aquele cortão na embreagem. Ó o cachorro. Tem que tomar cuidado, hein, mano. Pô, e eu sempre passo aqui a milhão, velho, nas motos. Cachorro desse entra na frente, mano. Não dá tempo de parar. Tem que andar com muita tensão, hein, família. Então, voltando ao assunto da tocada da carburada, família. Quando ela tá no alto... Tem vez que tipo meio que falta gasolina. Entendeu? Não sei se vai... Acho que não vai dar pra vocês prestar atenção aqui. Por causa do escapamento. Tá com o escapamento originalzinho. Mas vou mandar um grauzinho que leva ela por mais tempo. Vocês vai ver. Tem que dar a mão. Tem que dar mais a mão, tipo assim, pra dar uma limpada nela. Olha aí, ó. Tá vendo, ó. Na hora que você tipo vai dar a mão. Tipo assim, você dá a mão. Na hora que você volta um pouquinho, ela tipo já meio que dá uma falta, família. Na hora que você vai dar a mão... Você dá a mão... Tipo, você dá a mão aqui, ó. Na hora que você volta, você vai dar a mão de novo. Tipo, ela dá meio que uma falta. Entendeu? Injetada não faz isso. Mas isso não é defeito, família. Não é defeito. Isso é uma tocada diferente, tá ligado? É uma tocada diferente, mano. E eu tô curtindo, viu? Tô curtindo demais, moleque. Tô curtindo demais mesmo. Quero aprender essa tocada de carburada, mano. Nossa. Que susto, mano. Passei o freio ali na frente. E eu tô com o freio aliviado. Ei. A luz da reserva. Família. Não sei quanto que essa moto gasta, velho. Talvez ela vai ficar sem gasolina, mano. Talvez. Porque o povo fala que carburada bebe muito mais. Como eu balancei aqui, tinha gasolina. Ela não marca a gasolina. Você quer a temperatura, ó. Você quer a temperatura, quanto a giro, velocidade, quilometragem. Sabe? Ela não marca a gasolina. Só quando dá na reserva, sai dessa luz aqui, ó. Que tá acesa agora. Também não sei quanto tempo que ela anda com essa luz acesa. Vamos lá pra pista, família. Qualquer coisa, nós... Nós voltamos empurrando. Tô com o parceiro ali, esse pai, ele empurra nós. Demorou? Agora eu volto lá na pista, lá. Ou até quando a gasolina... A gasolina durar. Deixa o likezão, família. Você que gostou dessa clássica aqui, moleque. Que moto duca. Deixa o likezão pra nós. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Demorou?